Em Riachão das Neves, na região oeste, o estado da Bahia assinou ordens de serviço para a construção de sistemas de abastecimento de água nas localidades de Guará, Alexandre, Assentamento Dom Ricardo I, Deserto, Entroncamentos e Veados. Na área da educação, foi autorizada a construção de uma nova sede para o Colégio Estadual Rodolfo de Queiroz. Que Riachão das Neves também tenha uma escola adequada à aprendizagem profissional, à escola em tempo integral, à prática esportiva, cultural. Ampliar os nossos espaços para que a gente possa desenvolver nossos projetos, que poderá melhorar a aprendizagem escolar. Para o município, também foi assinada a ordem de serviço para a pavimentação de rodovia, no trecho entre o entroncamento da BR-135 e os acessos ao distrito de São José do Rio Grande e ao povoado de Malhada de Areia. A ordem de serviço do governador já deu, as máquinas já estão aqui, já estão começando a trabalhar. E a outra é em direção a Cariparé, outro grande pleito também. No período da tarde, em Catolândia, também na região oeste, o estado autorizou o início das obras na rodovia que liga Catolândia à cidade de Barreiras. O investimento será de mais de R$ 29 milhões e vai beneficiar moradores de Catolândia, Barreiras, Angical e Baianópolis. Isso vai ajudar não só a população, mas o escoamento de produtos da agricultura, principalmente a agricultura familiar que abastece Barreiras. Também na região de Catolândia, cinco comunidades vão ser beneficiadas com um sistema simplificado de abastecimento de água. Foi assinada ainda a ordem de serviço para a reforma do estádio Anísio Teixeira e construção do mercado municipal.